Lua lá no céu Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe, aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse, que ela existe, que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lua lá no céu, queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel, aonde encontrar a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe, aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse, que ela existe, que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar La 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 la... La 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 la